Os trabalhos de buscas pelas vítimas continuaram no rio Curuçá, em Careiro da Várzea, interior do Amazonas. Uma quarta vítima foi encontrada. Três pessoas foram identificadas. Maria Viana Cordeiro, de 66 anos, servidora aposentada da Prefeitura de Manaus. O motorista Marcos Rodrigues Feitosa, de 39 anos. E o cirurgião dentista Rômulo Augusto de Moraes Pereira, de 36 anos. Na manhã desta quinta-feira, o Exército Brasileiro, Polícia Militar e Polícia Federal chegaram no município para ajudar nos trabalhos. Nos próximos dias, o Exército deve improvisar uma passagem para ajudar na logística dos moradores que vivem em torno da ponte do Curuçá. Enquanto isso, a Defesa Civil disponibilizou uma lancha para o transporte de quem vive nas comunidades da região. Sete veículos foram localizados no fundo do rio e um já foi retirado do local. Segundo testemunhas, uma Kombi Frete, que estaria com pelo menos 10 passageiros no momento da queda, ainda não foi localizada. A profundidade do rio dificulta o trabalho das equipes de mergulhadores. O trabalho que está sendo feito nesse momento do Corpo de Bombeiros é movimentar os veículos que ainda estão debaixo d'água para um local seguro, para a partir daí fazer o estamento. Não confirma aquela informação até o momento de que havia uma Kombi lá com cerca de 10 a 12 pessoas dentro da Kombi. Não conseguimos ainda confirmar essa informação. Nós vamos continuar as buscas lá, de maneira que todas as pessoas que estejam desaparecidas sejam localizadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.